Nesse vídeo, uma sequência lógica, pausa, tenta resolver, depois vê como eu fiz. Vamos lá. O sexto termo da sequência numérica abaixo é 1, 2, 5, 26, 687, etc, etc, e temos essas alternativas. 1.355, 17.603, 458.330 ou 459.685. Bom, a gente pode tentar fazer de várias formas aqui para descobrir o padrão. Posso tentar somar de um para o outro, subtrair de um para o outro, multiplicar por alguma coisa, dividir, enfim. Perceba que uma maneira de fazer é a seguinte, olha, do 1 para o 2, bom, 1 vezes 1 é 1. Se eu somo mais uma unidade, eu chego ao 2. Então, eu teria isso aqui, olha, vê se você concorda comigo. 1 vezes 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 2, elevado ao quadrado. Mais uma unidade. 1 vezes 1, ou 1 ao quadrado, é 1. Mais 1, 2. A partir daqui, do 2 para o 5, se liga. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que dá 4, mais uma unidade, 5, certo? Depois, do 5 para o 26, olha que coisa linda. 5 ao quadrado, que é 25, 5 vezes 5, mais uma unidade, dá 26. Então, 26 ao quadrado, mais uma unidade, vai dar 677. Obviamente, seguindo esse padrão aí, eu te garanto, sem dúvida nenhuma, que o próximo termo será 677 ao quadrado, mais 1. Ah, beleza, Felipe. Então, vamos fazer a conta. Vou fazer 677 vezes 677 e somo mais uma unidade, não é isso? Não precisa, filhão. Olha só, usa da malandragem aqui na questão. 677 vezes ele mesmo, concorda que eu tenho final 7, não é isso? Se é final 7 vezes um número para o final 7, o final desse número é 9. Olha só, esse cara aqui, né? Vezes ele mesmo, você começa multiplicando a 7 vezes 7, que eu sei que dá 49, né? Com 9 aqui, sobe um 4. Só me importa isso daqui nesse momento. Falou? Final é 9, certeza. Não vai somar uma unidade com o final 9? Ou seja, 9 mais uma unidade vai passar para um final 0. Só tem uma alternativa com o final 0, que é a letra C. Então, com certeza, a letra C, eu não vou fazer essa conta, porque não tem necessidade. Se você quiser, você pode fazer e você vai comprovar. Óbvio que na prova não precisa, porque é perda de tempo, se você pensar dessa forma. Pensou de outra forma? De outra forma para resolver? Ou não entendeu o que eu fiz aqui? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito. E compartilhar esse vídeo, como geral. Até o próximo vídeo. Abração e fica com Deus.